Olá, telespectadoras, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena-ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países da língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. No Brasil, um ciclone que atingiu os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina provocou pelo menos 10 mortos. Temporais associados às fortes razares de vento nestes dois estados do sul do Brasil causaram um fenômeno chamado de ciclone-bomba que assustou moradores. Durante a noite da passada terça-feira, brasileiros divulgaram dezenas de vídeos. Neles vêm-se os estragos provocados pelo fenômeno meteorológico. Os ventos fortes com razares superiores a 100 km por hora fizeram-se também sentir, fazendo arrancar vários telados de habitações, deixaram milhares de desalozados e queda de árvores. O mau tempo afetou ainda as redes elétricas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. O corte de energia desceu milhões de consumidores sem energia elétrica. O ciclone provocou ainda deslizamento de terra e alargamento de rios em algumas zonas. A Rádio Gaúsa noticiou que uma pessoa morreu na cidade de Nova Prata. Segundo a fonte, a causa da morte deviu-se ao deslizamento de terras na terça-feira. Em Santa Catarina, pelo menos nove pessoas morreram, segundo a última contagem da defesa civil. Já as cidades de Rio dos Cedros, Ilhota e Sapegó resistiram uma morte cada. Outras cinco mortes ocorreram na cidade de Florianópolis. Os médias locais salientaram que os ventos fortes que provocaram a formação do ciclone avançaram em direção à região sudeste. Entretanto, os meteorologistas prevêem que ventos fortes e chuva intensa continuem a causar estragos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O mesmo poderá ocorrer nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. A reabertura da fronteira entre Portugal e Espanha foi assinalada pelos chefes de Estado e de governo dos dois países. As cerimônias tiveram lugar em Badajoz e Elvas, com hinos nacionais de palmas sem discursos oficiais. Após três meses e meio, Portugal e Espanha reabriram hoje, dia 1 de julho, as fronteiras. O momento esperado por muitos foi assinalado pelos chefes de Estado e de governo dos dois países, com cerimónias em Badajoz e Elvas. O dia começou em terras vizinhas e terminou ao fim da manhã no Castelo de Elvas, em Porto Alegre. Até agora, devido à pandemia da Covid-19, a fronteira luso-espanhola esteve encerrada entre 17 de março e 30 de junho, com pontos de passagem exclusivamente destinados ao transporte de mercadorias e a trabalhadores transfronteiriços. Espanha foi um dos países mais atingidos pelo novo coronavírus, mas nas últimas semanas o número de novas infecções e de mortes reportados baixou significativamente. Já em Portugal, o número de infectados tem vindo a aumentar, mas a maioria dos novos casos tem surgido na área metropolitana de Lisboa. Até ao momento, Portugal e Espanha têm estado lado a lado na União Europeia, principalmente na defesa de uma forte resposta econômica e financeira às consequências da pandemia. Hoje, o dia simbólico para ambos os países terminou em território português e ainda houve tempo para uma nova foto de família num mirador onde se consegue avistar Espanha. Em Portugal, os habitantes e comerciantes de Alguerão e Martins estão preocupados com o número crescente de infectados nesta freguesia de Sintra. Pedem que a polícia cesa mais severa com quem infernizar as regras do estado de calamidade. Olha, se começarem a multa a funcionar, talvez. Quando abriram as escolas, eu via aqui muitos jovens sem as máscaras a conviverem, a beberem e eu acho que isso começou a piorar nessa altura. E depois também temos as pessoas mais de idade que não querem cumprir. Mas a melhor solução para mim era fecharem tudo outra vez. As pessoas, não se pode dar um dedo que apanham o corpo todo. Os habitantes e comerciantes de Alguerão e Martins estão preocupados com o número crescente de infectados nesta freguesia de Sintra, uma das mais afetadas pela pandemia de Covid-19, entre as 19 da área metropolitana de Lisboa, que o governo colocou em estado de calamidade. Pedem que a polícia seja mais severa com quem infringir as regras. Porque as pessoas também não respeitam. Os camaradas vão cheios, os comboios vão cheios, as pessoas fazem juntamentos nos supermercados, não respeitam a distância. E essas pessoas de mais de idade andam aí, às vezes é para ver as lojas, é para ver o ambiente, andam aí para cima, para baixo, sem ter necessidade de andar na rua. O tempo que nós tivemos agora sem estar quase dois meses, as pessoas tinham aprendido, pelo contrário. Acho que até fizeram pior, por isso é que os números estão a aumentar, certo? Não vai mudar em nada. Se eles não começarem a andar na rua a ver mesmo e até mesmo a multar ou a fazer impressão para as pessoas irem para casa, principalmente quem pode ir para casa. Porque nós não podemos parar. A economia não pode parar, é lógico. Mas se as pessoas não houver medidas da polícia, não vai deixar de haver as festas, os convídeos, como há muitos. As pessoas estão a fazer muitos ajuntamentos e pronto, acho que está mal, não é? Se isto está perigoso, a gente tem que se precaver, não é? Eu acho que isto nem devia ter aberto, acho que devia ter ficado fechado como estava e só quando realmente deixasse de haver casos de Covid-19 é que haviam de ter aberto as coisas. As pessoas não têm consciência daquilo que está a passar e abusam de qualquer maneira de respeito. Aqui neste muro, costumam estar aqui com garrafas e travagens, a polícia vem dali, atravessa ali, é a mesma coisa que nada, que elas vejam as costas e não passam a casa. É um bocadinho mais de força à polícia. A Generalidade de Portugal Continental entra hoje em situação de alerta devido à pandemia de Covid-19. Dentro da área metropolitana de Lisboa, 19 freguesias de 5 conselhos continuarão em estado de calamidade, já que é aqui onde se concentra agora o foco de maior preocupação de novos casos de infecção registrados. O ministro da Administração Interna de Portugal disse que as agressões aos elementos policiais são consideradas uma área prioritária no diploma do governo. Este documento define as orientações em matéria de política criminal para o bienio 2020 até 2022. A Assembleia da República foi, aliás, esta tarde muito clara, expressando uma larguíssima posição maioritária, no sentido de que não faz sentido, não é nessa matéria que temos de atuar no sentido de agravamento de penas, mas sim no sentido de como o governo tem vindo a fazer e estamos em plena sintonia com a posição maioritariamente expressa pela Assembleia da República esta tarde, o que é fundamental é mobilizarmos-nos numa atensa, numa intervenção planeada. Programação de investimentos, fazê-lo de módica de médio prazo, os 450 milhões de euros que tivemos para o período que vai até 2021, será renovado para um período seguinte, estamos já a trabalhar na nova lei de programação de investimentos para o período 2021-2025. Pela primeira vez, um plano plurianual de admissões, 10 mil admissões de elementos para as forças de segurança, mas destacaria na PSP 4 mil novos agentes até 2023, claramente rejuvenescendo as forças de segurança, e também aumentar a eficácia operacional através, por um lado, de medidas de gestão, serviços partilhados, isto é, pôr em comum aquilo que é apoio, aquilo que é logística, concentrando os polícias naquilo que é a atividade operacional, na atividade puramente policial, exigente para a qual são os únicos qualificados e preparados, e, finalmente, fruto da aprovação por unanimidade, no final da sessão da legislatura anterior da Lei Sindical da Polícia de Segurança Pública, um relançamento extremamente positivo do diálogo social nas forças de segurança, designadamente na Polícia de Segurança Pública. A PSP quer reduzir drasticamente o número de esquadras nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, estando a ultimar uma proposta que vai ser entregue à tutela até ao final do ano. Se depender do Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, vai. Agora, obviamente, será uma proposta que faremos com toda a justificação, comparando com outras polícias da União Europeia, mas posso lhe dizer, sem margem para dúvidas, que a PSP, Polícia de Segurança Pública, é de longe a Polícia da União Europeia que tem mais instalações policiais versus os cidadãos que servem. Há vários caminhos, portanto, passa pela concentração certa, na medida certa, dos meios policiais que são projetados, destas, serão esquadras mais musculadas, com capacidade de proteção, de projeção de meios, e depois estamos a estudar outras hipóteses que, eventualmente, em juntas de freguesia, em câmaras municipais, nas instalações que já existem, termos um posto de atendimento em horário de expediente, portanto, uma polícia que poderá atender às queixas dos cidadãos, receber, portanto, queixas dos cidadãos, que tem, volto a dizer, seis meses para o fazer. Cerca de três dezenas de empresários de diversão itinerante estiveram concentrados frente ao Conselho de Ministros que decorreu no Palácio de Azul, em Lisboa. Os empresários exigiram uma resposta do governo para a retoma da atividade. Em declarações da Agência Lusa, o presidente da Associação dos Profissionais Itinerantes disse não entender por que a atividade não pode recomeçar. Nós estamos aqui porque, efetivamente, os senhores políticos nos estão a ignorar, ou seja, não estão a responder em prazo, já está em lei, já temos o protocolo sanitário, não tem motivos de nos dizer que nós somos perigosos, que ainda não abrimos, já abriram as atividades fechadas e nós ao ar livre, do que é que estão à espera? Nós vamos andar aqui um mês à espera de quê? Tinha sido mais fácil para nós falir logo em Abril ou Março e então pedíamos apoios. Nós sempre dissemos que queríamos voltar, queríamos trabalhar. Quem quiser ficar em casa, fica em casa e terá que requerer os apoios. Nós criámos as condições e as regras sanitárias, fizámos-las aprovar. Neste momento, o governo não pode ignorar, nós estamos primeiro que a TAP. Somos muitas famílias, as pessoas resistiram, as pessoas já não têm dinheiro para andar aqui, já não têm coragem, já não têm força e aproveitam a oportunidade para dizer que venham, porque em vez de estarmos aqui um mês podemos estar só um dia ou umas horas. Nesta situação, dispostos a trabalhar, estarão à volta de 150 empresários com equipamentos de diversão. Agora, associado a um parque de diversão, poderá estar uma rotzinha de farturas ao lado, poderá estar mais uma família e outra. Isto já estamos a falar à volta de 3, 4 mil pessoas que ainda aceitam, mesmo em pandemia, mesmo com a economia em baixo, trabalhar. Se os outros 3 ou 4 mil preferem os apoios, nós respeitamos. Agora, o governo, nós trabalhamos, fizemos aprovadas as propostas sanitárias, o protocolo, nós temos direito ao trabalho. Reivindicados os meus direitos, ao trabalho, pelo menos, acho que é um dever que nos assiste a todos. E estão-nos a proibir de trabalhar. A gente vê toda a gente abrir as suas atividades, como os cinemas, parques aquáticos, tudo. E a nós não estamos a deixar de trabalho, porque a gente já tem um protocolo assinado com a DGS e o governo não nos deixa trabalhar. Não sabemos porquê. Em Portugal, o movimento no terminal rodoviário, em Odivelas, está longe dos dias antes da pandemia, sendo a oferta suficiente para a procura. Numa porcentagem de 0 a 10, mais ou menos 3 a 6. Assim como as caminhonetas, porque sai de casa para uma caminhoneta da rodoviária e tem ficado que não há o espaçamento necessário. Acho que, mais hoje, por acaso, já reparei que há menos pessoas nas caminhonetas. Penso que já há mais transportes. Sentados, sim, mas não com distanciamento. As pessoas ocupam os 4 lugares e tentam não tocar uma na outra. Há várias pessoas de pé também. É o que eu tenho reparado. Normalmente apanho aqui, mas também tenho apanhado na primeira estação de metro, que é Odivelas, que até prefiro apanhar lá, porque aí sei que vou sentada, consigo escolher um lugar melhor. A esta hora até nem tem estado muito mal, mas às 6 da tarde... Não acho que achei como estava antigamente, não é óbvio, mas para a pandemia que temos não é suficiente, os metros que temos. Continua a haver pessoas dentro do metro mesmo das carruagens sem máscara, portanto... E sabem que não têm máscara e que podem ser multadas ou serem... Pronto, falarem com as seguranças ou qualquer coisa. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho